Bom dia, meus amores! Todo mundo acordou aqui em casa Tô levantando lá pra fazer meu café da manhã Café da manhã da família inteira Minha mãe tá aqui, então ó Vai ser um café da manhã totalmente pra ela Colonial Vou tentar fazer uma coisinha aí pra ver se ela gosta E gente, hoje o Henrique tá de folga Então nós vamos aproveitar pra dar uma passeadinha na rua E a gente vai lá na mãe do Henrique também almoçar Então vamos passear comigo? Vamos lá fazer o café antes Depois vamos bater perna na rua Nosso café da manhã hoje Bem estilo colonial, quase, quase colonial, né? Queijo Quase quebrou a mesa, né mãe? Acabado Queijo Presunto Pãozinho integral E eu tô aqui no meu cafezão Cá estamos nós agora aqui em Ipanema Olha só como tem gente aqui treinando, gente Isso aqui é yoga, será amor? Não é yoga, o que é isso? Muito legal E olha como tá lindo aqui Aqui é um lugarzinho de Porto Alegre Onde a gente consegue vir pra descansar, né? Porque tem aquele clima meio que de praia, ó Aqui é na zona sul É bem mais calmo de lá onde a gente mora Trouxe a mãe aqui pra conhecer Dá oi mãe Oi Oi Henrique, tá emburado Tomou de marrão E eu trouxe ela aqui pra dar uma olhadinha aqui como que é Bater umas fotos, que a mãe ama bater foto Tem uma placa de aluno que você tem, né? Pra eu não morar lá E que é essa visão de todos os dias, né? Olha só Abrir a janela de manhã e contar Bom dia O sol já na semana faz um dia Com essa visão, ó Seria mara, né? Essa parte do lado de cá é lindo, olha Tem uma pontezinha Pra subir aqui, ó Lá o povo Tem uma pontezinha E a gente consegue admirar bem certinho Todo o Guaíba Gente, pena Que é muito poluído O cheiro de esgoto que tem aqui Vocês não tem noção Antigamente, quando Há uns anos atrás As pessoas conseguiam Nadar aqui Imagina só Aqui a gente vê as fotos antigas Tem gente aqui com cadeira de praia Com guarda-sol Tomando banho de mar Isso aqui seria um banho de lagoa, na verdade, né? Mas, gente Que pena Olha só Que coisa mais linda E totalmente poluído Que ninguém consegue aproveitar Por que o povo é assim, né? Por que que nós somos assim? A gente destrói tudo que é de bonito Olha que lindo isso Sério Olha a poluição E tem peixinho aqui Olha quanto peixinho que tem ali Você quer ver? Não sei se dá pra ver Ali, ó Olha a quantidade de peixe que tem aqui Mas o cheiro de esgoto é demais, assim Apesar de ter ali um negócio de contenção, sabe? Pra não entrar com tanta sujeira Mas aí é demais Que pena Agora a gente vai almoçar lá na minha sogra A mãe só viu a mãe do Henrique uma vez Que a mãe do Henrique foi lá em casa Lá em Garibaldi no meu aniversário Ui, quase caí Depois disso nunca mais Então agora a gente vai lá Fazer o encontro das mamães Comprar carne, fazer um churrasco Vamos ver o que vai acontecer hoje Luz na passarela Que lá vem ela Gente, olha o presente que eu ganhei da minha sogra Olha que coisa mais linda Esse vestidinho, olha Tá vendo? E aí ela me deu Eu tô aqui por baixo com um maiô Pra gente entrar na piscina agora Que ela tem aquela piscina inflável, sabe? E aí ela me tocou um maiô aqui também Olha que coisa mais linda Deixa eu tirar aqui Ó, eu vou apertar aqui Porque tá aberto, né? Mas olha que lindo Olha Vou usar esse maiô agora pra eu ir na piscina aqui Muito, muito lindo, né? Olha lá o Henrique Peladão Peladão de novo Na churrasqueira E a gente tem, ó Carne E muita, muita, muita salada hoje Aqui ela A Thalina comprou isso aqui, ó Que eu nunca tinha visto Nunca tinha visto isso aqui mesmo Ó Azeite de oliva extra virgem Em spray Muito chique aqui, né? Vamos ver Viu? Por isso que eu não gosto desse negócio aí Nossa, eu vou dando pão Demagalhinho Pois é, mas não vai Vira assim pra cá Não, 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 para Ó Tá, deu que é muito Tá, deu que tomou um banho, sim Pois é, vai voar muito, né? Pois é, linda Te serve, hein? Ó, meu cara Estamos aqui agora Jogados no sofá E a lente tá toda suja Mas comemos um picolézinho de chocolate Assim, ó Como dizia Antigamente Do chodo 115 quilos E olha lá As queridonas lá fora Na piscina, ó É só ali Não, chuva é muito gelada Ha, quero ver agora Que tá chovendo Vai ficar aí? Tá gelado Chuva é gelado Quero ver Deixa eu aproveitar Pra conversar uma coisa com vocês Olha só Acabei de receber uma mensagem Acho até que ela não gostou muito da resposta Mas eu vou conversar aqui com vocês Sobre ter um dia inteiro De sair da dieta Já fomos pra casa Já voltamos Agora a gente tá aqui na Leroy Merlin Procurando, sabe o que? Palets Olha eu Palets da boy Procurando uma escada Ó Eu quero colocar meu hora Pronópolis tá subindo E eu não queria cortar Eu queria que ele enchesse Toda a parte Onde que ele tá Sabe? E pra isso Aí a gente precisa De uma escada Tipo uma escada de madeira Pra ele se grudar, né? Porque como que ele é Tipo uma trepadeira Ele vai se grudar Aí a gente não encontrou Não encontrou A escadaria certinha, ó Mas Eu vou levar esses três Ripa aqui de madeira Pro Henrique Pregar e fazer uma escadaria Pra eles subirem Acho que vai ficar legal Outra coisa que eu queria comprar Era uma flor Pra colocar dentro de um vaso Que a gente tem lá Um vaso Vermelho Da entrada Porém eu não tô em dúvida Se eu compro uma flor grandona Alta Ou uma coisa mais Pequenininha Baixinha Não sei E aí eu venho pra cá Eu fico toda indecisa Por enquanto Só as ripas de madeira A gente tá levando Que droga Que eu não posso gravar Porque tem música atrás Então eu vou falar bem alto Olha o que eu achei aqui, ó Vinte reais Pra colocar meu Hora pro nome Aqui que eu tinha mostrado Pra vocês lá No Leira Merlin, ó É um ferro Todo transpassado Aqui, ó E aí a gente conseguiu Colocar ele Preso na folhinha De óleo De óleo pro nobis, ó No caule Naquele espinhoso Eu coloquei A mãe colocou aqui Fita Mas depois que eu não queria Começar a crescer Ele vai enrolar aqui Daí não vai aparecer E aqui ficou quase Da cor do Olha pro nobis, ó Quase que nem aparece Gente, olha como ele gostou Daqui Ele tá enorme de grande, né? Meu filho Tu tá tomando banho Fedorento Hein? Olha que coisa Que coisa mais feia Olha que coisa feia Tomando banho Gente, acabei de dar banho no Nick Fui correndo tomar um banho rapidinho Pra vir aqui conversar com vocês Ignorem essa cara de acabada O Henrique tá lá já Arrumando o nosso jantar Mas eu queria parar um pouquinho aqui com vocês Pra mandar um beijo super especial E pra mostrar pra vocês Um presente especial que eu ganhei Hoje de manhã Nós vamos lá retirar Na caixa postal Os meus recebidos E dentre eles Tinha um muito especial Eu posso até dizer Que foi um dos mais especiais Que eu já ganhei Uma caixinha Ela veio toda embrulhada Num papel rosa Linda, maravilhosa E quando eu abri Eu não sabia do que se tratava E eu recebi esse recadinho Olha só A Ali Ela falou um monte de coisinhas pessoais aí E aí depois ela disse assim Sendo assim Eu decidi mandar essa caixinha Com coisas que possam te deixar feliz Porque a simplicidade e o amor Não é para todo mundo Para que o mau triunfe Baste apenas que os bons cruzem os braços Não pare os vídeos Foco, força, fé e perseverança Que Deus abençoe a todos Beijo, Ju Aí ela me deixou o telefone dela Ela disse que não tem contato do Facebook Não tem Facebook e não tem Instagram Para começar Olha a delicadeza que ela teve Ela foi atrás de uma caixinha toda linda E eu quis mostrar aqui para vocês Porque eu quero já começar a usar as coisas Sabe Não tem como usar e depois mostrar E eu vou mostrar aqui rapidinho Ela me enviou então uma carteira Precisava tanto disso Porque minha bolsa é bem pequenininha E não tem carteira Eu coloco todo o meu dinheiro lá solto Então a Ju acertou demais E preto tem tudo a ver Fiquei muito emocionada Realmente Ela me enviou um copo Para o meu suco verde Para o meu chazinho Olha que coisa linda Tá vendo? E dentro dele, gente Olha Olha só Ai, sério Quando eu comecei a olhar E aqui tem onde veio Jul Lopes Ela é de Vila Prudente, São Paulo Que veio na caixinha pendurada Olha isso, Kitri Olha só, gente do céu Olha É um espelho de chocolate Sério, eu estou falando assim para vocês Um monte de esponjinha para passar maquiagem Olha esse aqui Lápis com borracha Unha postiça Essa marca aqui é maravilhosa para unhas Ela me enviou uma correntinha Que com certeza eu vou usar Porque tem tudo a ver comigo Olha isso Ó Conseguem ver? Olha Que amor Me enviou cílios postiços Me enviou uma esponjinha Esse aqui, ó Não sei o que Sabonete, ó Esse aqui é Acho que é um lip gloss Será que é um lip gloss? É Bálsamo labial Ela me enviou um porta-joias Isso daqui é um removedor de esmalte Gente, olha o carinho dela Aqui dentro tem o que? Ah, esse aqui é aquele que eu passei hoje no meio-dia É um perfume da Poli, gente Olha aqui Da Jequiti Olha que amor Ela me enviou Uma amostrinha Hum, cheiro maravilhoso Uma esponjinha de lavar pincéis Um rímel incolor Esse aqui é para o marido Olha isso 212 homens Sério, a Ju me encantou demais, sabe? Porque a gente precisa muito desse carinho De se sentir amada de vez em quando Eu tenho noção de que eu Ajudo muitas de vocês Olha que lindo, gente Olha isso Eu tenho noção que eu ajudo muitas de vocês Mas a gente não tem esse conhecimento a fundo Muitas de vocês estão aqui Esse aqui é para o cabelo E aqui é uma toalhinha Muitas de vocês estão aqui E... Hum, tem esse cheirinho bom Muitas de vocês estão aqui E eu não tenho conhecimento Porque vocês não falam Muitas de vocês estão quietinhas Assistem os vídeos bem quietinhas Não dão sugestões Não falam nada E eu não consigo ter noção Da quantidade de pessoas Que eu já ajudei O que eu estou ajudando Ou que se inspiram em mim Que querem buscar o seu melhor Buscar um tratamento, sabe? Que quer vencer na vida Que quer se curar Porque a gente trata muito de psicológico aqui, né? Então quando eu recebo uma mensagem de carinho Esses dias também eu recebi uma cartinha É... É coisa muito... Assim, de outro mundo, sabe? Porque... É coisa de Deus mesmo Me aproximando das pessoas Então não estou aqui só para mostrar para vocês O presente que a Ju me enviou Que Ju eu amei demais Mas sim para falar Que... Eu nunca pensei que eu seria tão amada Assim, sabe? Que compartilhando as minhas doenças E meu tratamento com vocês Você se identificaria tanto comigo A ponto de me mandar uma cartinha Uma caixinha cheia de coisa que eu amo, gente Coisinha para lembrar de vocês, sabe? Então... Sou muito grata Sério mesmo Fico até emocionada Porque... Obrigada, Ju, tá? Que Deus te abençoe muito, muito, muito Você e toda a sua família Eu amei cada coisinha E pena que você não tem Insta Porque eu quero usar um monte de coisa que está aqui E eu vou mostrando tudo por lá Gente, eu amo cada uma de vocês Sério mesmo Obrigada por serem luz na minha vida Que sem vocês eu acho que eu não teria curado Minha depressão, sabe? Porque vocês foram o meu apoio Assim, minha bengala Eu me apoiei muito em vocês Então só tenho a agradecer, tá bom? Agora a gente vai lá Vou mostrar para vocês O que a gente vai jantar Vocês não tem noção Besteirinha Mas hoje pode, né? Finalzinho de dia Mãe tá aqui Vamos lá Batata frita E pizza de caixinha Ai, eu vou te contar Tá uma delícia Ó A gente fez a batata frita na airfryer E ela fica croc-croc igual De frita mesmo, né? No óleo Já jantamos E eu esqueci de mostrar para vocês Essa baby look Essa blusa Que a Ju também me enviou E Ju, olha a coincidência Eu havia falado para o Henrique Que eu queria fazer Essa tatuagem aqui, ó Na costela Que não parecesse Que fosse algo para mim Sabe? Porque o ano passado A minha palavra Do momento foi fé Eu acho que sem fé Eu não teria me curado Tão fácil Não digo fácil Mas não teria me curado Porque foi o ano Que eu mais me apeguei Vocês lembram Que chegou a bíblia aqui em casa Foi o ano que A fé me moveu E era exatamente Essa tatuagem Que eu queria fazer E a Ju me enviou Uma blusa Com O símbolo Que eu queria gravar Na minha pele Meu dia de hoje Foi incrível Cheio de surpresas A minha mãe Gostou muito De estar lá Na mãe do Henrique Sabe? As duas se curtiram demais Conversaram muito Ela não queria vir embora Eu ganhei um presente Maravilhoso Que Ju Comenta aqui embaixo Tá? Eu vou te chamar No Whats também Eu só devo agradecer Meu dia foi incrível Eu espero que vocês tenham gostado Porque eu amei Estou muito feliz Um beijo no coração Gente De todo mundo E até o próximo vídeo Tchau